O Peludo resparte muito, seu amigo! Ô titio do Galego, meu amor, aonde você tá e com quem? Oi, meu amor, eu tô sozinho, onde que você tá? Esse é o amigo do papai, ele é intelectual, ele faz faculdade de Direito lá na PUC, tá? Ele é o futuro do Brasil, tá bom, meu amor? Eu errei, o áudio foi? O áudio foi? Nossa, sem conexão, acabou o 4G, acabou o 4G. Oi, meu amor, eu tô sozinho aqui, onde que você tá pra me ver você? É que esse titio aí do amigo aí, o amigo do titio, ele faz faculdade de Direito, ele vai lá na PUC, ele é avançado, entendeu? Ele é o futuro da Cidade Alta. Sem conexão, F celular. Nossa, a cidade vai cair, chat, a cidade vai cair, chat. 17 de Pactiloides, vai cair certinho.